Meus Camones, Angolano Nervoso, as notícias aqui não param, estareis sempre informado no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo o mundo, isto também é notícia. Camarada, Presidente José Eduardo dos Santos, Arquiteto da Paz. Parabéns, muitos anos de vida. Muito obrigado por tudo o que tem feito, por tudo o que fez, por novos angolanos. Quero agradecer por todos os gestos que o senhor teve desde que tomou o poder como Presidente da República. Daqui onde nós estamos, estás dentro de nós. O senhor está aqui no meu coração. São imensas as qualidades que possuís. O senhor fez muito por Angola, por África. Vamos continuar a agradecer para o resto da vida. Tudo de bom na sua vida, que continuas a ser a mesma pessoa que és. Dizer que admiro muito. Que Deus continue a lhe abençoar rico e poderosamente. Porque é uma pessoa muito calma, serena e culta. Uma pessoa extremamente humanista, preocupada com o próximo. Humilde, um homem sábio. Estamos gratos, Camarada Presidente, pela sua entrega e por tentar sempre transmitir esta imagem de união entre os angolanos. É uma grande honra poder estar aqui e ter oportunidade de abrir o meu coração e dizer assim, eu o amo, Camarada Presidente. Que tenham muitos sucessos. Toda a felicidade do mundo, muita saúde, muita paz e muito amor. Que venham outros mais com muita saúde e angola no coração. Que Deus te dê mais 50 anos de vida. Que esta data venha a se repetir por longos e longos anos. Parabéns, nosso Camarada Presidente, José Eduardo dos Santos. Agradecer pelo trabalho que tem feito pelo nosso país. Estamos contigo, a Angola está contigo. Que Deus te dê mais força e por tudo que tu fizeste nessa nação. Muito obrigado. Feliz aniversário, Deus pai, todo que Deus abençoe a si e a sua família. Que o Criador o abençoe hoje e sempre. Que tenha muita saúde e que seja feliz. Que Deus abençoe. Feliz aniversário. Que Deus abençoe. Parabéns. Muitos parabéns. Parabéns. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Parabéns a você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Caputo Mangoleu. Manaputu Viva. Ai, ai, Caputo. Manaputu Viva. Ai, ai, Caputo. Manaputu Viva. É isso mesmo pessoal, chegamos ao fim. Mas não te esqueças, se você gostou do vídeo, espalhe o mesmo vídeo no seu grupo do WhatsApp para os teus amigos também estarem informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo. Coa fraca dovem. Maravilh, Deus abençoe. Vemos viva. Muitos anos de vida. Coa fraca do vem. O evento doДа. Muitos anos de vida é nesse vídeo. Muitos anos de vida.